Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazemos mais um vídeo aqui Neste vídeo da versão que vocês podem estar colocando um bloco de notas aqui na tela inicial, certo? Pra você ter um lembretezinho aí na sua tela inicial pra saber alguma coisa que você vai fazer, certo? Vou dar a versão que vocês podem estar fazendo esse processo, é bem simples, tá? Primeiramente a gente vai estar procurando acessar o nosso app Anotações, certo? Você vai procurar acessar ele, tá aqui ó, esse appzinho bem aqui que a gente vai estar acessando Anotações E é basicamente realmente um bloquinho de notas, tá? A gente acessa ele aqui, certo? Você pode estar guardando algumas anotações importantes aí pra estar lembrando depois, certo? Anotando senhas, algo importante pra você, você pode estar anotando por aqui, certo? Sem nenhum problema, você pode estar fazendo as suas anotações Mas você também pode estar colocando elas na tela inicial, certo? Por exemplo, eu vou estar colocando esse aqui ó, esse testezinho Primeiramente, quando a gente colocar na tela inicial, a gente vai acessar o corrente que a gente está colocando Por exemplo, eu vou acessar esse de teste, certo? Vou escrever algum titulozinho, vou colocar um Tzinho aqui mesmo Vou clicar aqui em OK e vou vir nesses três pontinhos Clicando nesses três pontinhos aparece a opção de colocar na tela inicial, como vocês podem estar vendo Eu vou clicar nessa opção de colocar na tela inicial E vou colocar, tem três jeitos Temos aqui pequeno, médio e grande Vou colocar primeiro pequeno, depois a gente vai pro médio e pro grama e dá uma olhada Esse aqui é o pequeno, certo? Fica dessa forma aqui Então você pode estar colocando aqui ó, vai ficar dessa maneira no seu aparelho Pra você estar mexendo nele mais de boa Você tem um acessozinho aqui ó, sempre quando você estiver mexendo aqui ó Aí você vem aqui, ah é verdade, eu tinha que fazer isso aqui, tá anotado Você pode fazer isso, certo? Vamos colocar os outros pra gente dar uma olhadinha também Vamos segurar aqui E vamos estar removendo aqui, certo? Vamos colocar outro agora, vamos colocar Clicar aqui novamente, colocar na tela inicial Vamos colocar um médio pra gente dar uma olhada Esse é um médio, se você vai ver que o médio já é até que É bem mais espaçoso, certo? Já pega um total aí de dois apps E dois por quatro, na verdade né? Já pega aí o tamanhozinho de dois por quatro, certo? Se você vai ver que já fica bem espaçoso mesmo Você já pode colocar bem mais, você já pode ler mais coisas, certo? Se você quiser acessar, você toca uma vez, certo? Vamos ver o último aí, que é o grande, certo? Vou colocar aqui, vem aqui, colocar até a inicial Vamos colocar a opção de grande Vocês podem ver que o grande tem uma área só pra ele Vocês podem ver que criou mais uma área pra colocar aqui a opção do grande E já fica bem mais espaçoso, como vocês podem estar vendo, tá? Então é basicamente dessa maneira que você pode colocar um bloco de notas Se você, como vocês podem ver, tem três tamanhos Pequeno, médio e grande pra você estar colocando, tá? Então é basicamente esse o vídeo, eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like, valeu a gente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!